Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Wendel Augusto, tal pai, tal filho. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e faça o seu comentário. Mas o comentário no vídeo de hoje é para você fazer um pedido de oração ou deixar o seu nome, o nome de alguém que você conheça, o nome de algum familiar. Sabe aquele problema? Aquele problema que a pessoa chegou em você e disse Olha, eu estou com um problema que não tem solução. Ou até mesmo você tem algum problema que você pensa O meu problema não tem solução. Pois é, mas é este tipo de problema mesmo é que é para você deixar aqui nos comentários. Nós estamos numa campanha de jejum de Daniel. Eu não sei se você já ouviu falar. É durante 21 dias. E nesses 21 dias dessa campanha nós estamos fazendo a oração às 5 da manhã. É, é sacrifício. Você sabe que Deus, Ele se agrada do sacrifício. Talvez você não consegue, você está sem forças, você está amargurada, a depressão não te deixa fazer isso. Então nós faremos isso por você. Se você não pode estar às 5 horas da manhã assistindo os nossos vídeos, ao menos assiste de dia no outro dia. Nós estamos aí com a playlist desta campanha de oração do Salmo 91. É só você clicar aí e assistir os vídeos. Se você, para não ficar muito cansativo, não precisa assistir o vídeo, a playlist toda. Assiste um vídeo por dia, no máximo dois. E para quem não sabe, o Salmo 91 é um do Salmo mais lido do mundo. É o Salmo mais completo do mundo. Ele abrange toda a área da sua vida. Área sentimental, área espiritual, financeira, familiar, sentimental, em todos os sentidos. Existe uma guerra espiritual que os nossos olhos não conseguem enxergar. Você que está aí neste momento com algo que já decretaram o fim. Falaram para você, não, não, não tem mais solução. Já deram o veredito sobre a sua vida. Os médicos já decretou a última palavra. É aí que entra o poder de Deus. É aí que entra o Salmo 91 para quebrar toda a maldição, todas as amarras e tudo aquilo que era impossível se tornará possível na sua vida. Agora, não duvide dos propósitos que Deus tem para você. Creia, receba. Não duvide daquilo que Deus quer fazer contigo ou com algum familiar ou com algum conhecido seu. No último dia nós estaremos queimando para que todo o mal seja queimado e saído da sua vida. Da vida daqueles que você deixou o nome aqui embaixo. Da vida de algum familiar seu. O seu testemunho alcançará o mundo. Você vai olhar no espelho e vai falar Meu Deus, que maravilha. Eu não caí naquele vídeo por um acaso. Foi Deus que mandou aquele vídeo para mim. É, você não caiu aqui por acaso, não. Deus é quem pôs você aqui. A sua parte é colocar o seu nome, é você ouvir oração. Mesmo desanimado, porque essa guerra espiritual, quem vai vencer é Jesus Cristo. Porque ele já venceu na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas tristezas. Tudo aquilo que nos incapacita, tudo aquilo que nos impede, todo o tormento, todo o desespero. Ele levou sobre si. Ele já levou sobre si. E ele deixou esse salmo 91 para que você orasse. Não é um salmo que você tem que colocar ali dentro da bolsa ou colocar ali na parede. Não, é para você orar. Talvez você deve pensar Ah, mas eu já orei tanto esse salmo. Já fui em tantos lugares. Já assisti tanto vídeo sobre esse salmo. Meu amigo, minha amiga. Se tem muitas pessoas orando esse salmo é porque Deus está colocando no coração de cada uma delas. Talvez você não foi abençoado no de lá, mas será abençoado no de cá. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Acorde. Acorde. A última palavra não vem desse médico. A última palavra não vem dessa depressão. É tudo mentira. A última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, ela vem do mestre. E é ele quem vai dar o seu veredito. Ele morreu na cruz por você. Ele deu a sua vida em prol de você. A seu favor. E ele quer usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado nos quatro cantos desta terra. Ele veio para o impossível. A sua depressão é uma mentira. A sua vida sentimental é uma mentira. A vida espiritual, financeira, é uma mentira. Você vai ser curado. Essa doença é uma mentira. Acredite nisso. Todas as amarras, toda maldição lançada sobre a sua vida será quebrada após orarmos esse salmo 91. Ei, receba, acredite, tenha fé no sobrenatural de Deus. A porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Creia e creia. Vamos orar o salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A tua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará a ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calçarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Polo-ei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Farta-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Farta-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém.